Então agora eu quero orar por você, quero orar por você que está doente nessa terça-feira, você que está internado e do hospital, você nos pede oração, você que está doente em casa, você que está vivendo uma situação difícil, eu vou orar por você e você ora comigo. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa terça-feira eu preciso da Vossa misericórdia, nessa terça-feira eu preciso ser curado, Senhor, você sabe o quanto essa doença tem me feito sofrer, você sabe que essa doença tem me prostado e nessa terça-feira, Senhor, eu li na Vossa palavra que o Senhor está comigo, que o Senhor está aqui, que o Senhor me faz vencedor. Senhor, eu li na Tua palavra que se o Senhor está do nosso lado, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então nessa terça-feira, Senhor, eu peço que venha me curar, que venha me libertar, que venha me ajudar, que venha me transformar. Senhor, você sabe da minha vida, você sabe que eu tenho passado, que eu tenho sofrido, então nessa terça-feira eu coloco toda a minha vida nas Vossas mãos. Senhor, eu peço a força, a coragem, a determinação, a esperança, a confiança, a alegria, eu te peço, habite em mim, porque eu preciso de você, eu preciso da Vossa fitalidade e da Vossa misericórdia, eu preciso da Vossa graça e do Vosso poder eterno, eu preciso do Vosso amor infinito, Senhor. Senhor, nessa terça-feira eu coloco a minha vida nas Vossas mãos, eu coloco a minha situação nas Vossas mãos, eu coloco a minha casa e a minha família, eu coloco esse local que eu estou. Senhor, eu estou aqui nesse hospital e eu clamo por Ti. Eu peço a Vossa força e a Vossa paz, eu peço a Vossa graça agora, eu peço que haja poderosamente na minha vida, que eu saia dessa doença vitoriosa, que eu saia para testemunhar o Teu poder. Diga isso agora, você que está nos hospitais, você que está doente em casa, diga, Senhor, eu vou sair dessa doença por causa da Vossa misericórdia. Eu sei que o Senhor vai usar os médicos, o Senhor vai usar os remédios, ou o Senhor simplesmente vai me curar. E eu lembro que quando eu estava com o Covid, quando eu estava no hospital, quando me disseram que eu ia possivelmente ser entubado às 5 da manhã, era mais ou menos às 20 horas quando me falaram isso. Eu olhei para o céu e disse para Jesus Cristo, eu estou aqui. E eu sei que você também está. Então estamos juntos, estamos juntos. Eu estou com Nossa Senhora, você está comigo, eu estou tranquilo. Eu sei que se o que acontecer vai porque o Senhor vai me conduzir. Em um certo momento da noite, eu tive uma visão com Nossa Senhora e ela me curou. Ela veio no nome poderoso de Jesus Cristo. E às 5 da manhã, quando os médicos chegaram, eu estava 100% curado. Recebi e foi alta no outro dia. Deus pode fazer. E Deus faz. Eu sou testemunho que Deus faz. Nesses 20 e poucos anos, nesses 20 e poucos anos de missa, de cura e libertação, eu tenho visto muitos milagres. Então eu te digo, nessa terça-feira, não tem razão para se entregar. Não tem razão para dizer, a doença venceu, essa situação venceu. Não diga isso. Você tem Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você ainda tem vida. Você ainda tem vida. Então essa vida brota, brota da cruz de Jesus Cristo, brota da tua oração, brota de todos os lados. E Deus te levantará com toda certeza. Deus vai te levantar. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força e coragem. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar confiança e esperança. Então espere no Senhor. Não se desanime. Confie no Senhor. Porque você será vitorioso no nome de Jesus Cristo. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. E esse Deus que não passa, Ele está com você e por você. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e tire a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminho com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.